Pois é, está tudo politizado, mas a primeira pergunta que eu queria fazer para os maiores debatedores do Brasil é o seguinte, Bolsonaro tem direito a ir a uma missa, seja em época eleitoral, seja em outra época, tem direito de frequentar templos evangélicos, assim como Lula também, ele pode usar do mesmo artifício, na opinião de vocês, ele estava ali como um católico, como um fiel, como um candidato, como todas essas coisas juntas, existe um exagero também na repercussão da presença de Bolsonaro nesse ato? Vou começar essa rodada com o Cleide. Rafael, o bolsonarismo, eu só gostaria de deixar bem claro que existe aquele que vota no Bolsonaro e existe o bolsonarismo, que é essa aula radical à extrema direita. Eles vão em Londres, os bolsonaristas estão em Londres, eles atacam jornalistas daquele país, mandando eles para Cuba, para Venezuela. Olha o ridículo. Agora está lá a imprensa local, a imprensa da TV Aparecida fazendo as suas coberturas e vem o bolsonarismo, esse de extrema direita, esse raivoso, e ataca jornalistas daquele local. Bolsonaro tem direito de ir aonde quiser ir? Tem. Ele tem direito a ir a todos os templos? Tem. Só que o momento agora, todos sabem, ninguém é inocente, que o Bolsonaro hoje está fazendo campanha. No momento delicado da igreja, um momento tão especial da igreja, vai o Bolsonaro com esse pessoal todo odioso, interrompe todo o calendário, todo o ritual, cria transtornos ali na Aparecida, e isso é muito ruim. O Bolsonaro, desde o início do governo dele, ele tem crise com a igreja católica, com a cúpula, né? Ele atacou o sínodo da Amazônia. O sínodo da Amazônia foi desenhado pelo Vaticano, porque sofre muitas agressões aos povos originários na Amazônia. Nós estamos relatando até o caso aí que a Damares vem trazer a público. Então a igreja se posiciona a favor dos vulneráveis. e o Bolsonaro, ele não está nem aí para o povo de Deus, ele não está nem aí para os mais pobres. E a igreja tem seu lado, que é o lado dos mais pobres, é o lado do bom senso e com o Bolsonaro... Mas a maioria dos fiéis ali não eram pessoas ligadas a Bolsonaro, apoiadoras do Bolsonaro pelas imagens? Isso não está muito claro? Os fiéis, então, não sabem de nada. Existe uma visão clerical, como no século XV, em que os padres sabiam rigorosamente tudo, os fiéis não tinham acesso a nada e não tinham voz? Segundo as pesquisas, hoje o Lula ganha entre os católicos. Ganha entre os católicos. E nós estamos falando sobre a cúpula, nós estamos falando sobre a igreja oficial, os padres, bispos, papa, esse pessoal, esses que são as autoridades da igreja, eles estão com a aversão muito grande ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, porque falta muito respeito a todas as pessoas, falta respeito ao Estado Democrático e Direito, a igreja soltou nota esses dias, quanto à participação dele no Sírio, de Nazaré. Então, ele... E ele não foi colocado aí, Rafael, mas o bispo lá também, disse que o Bolsonaro tem que decidir se ele é evangélico ou católico, porque há pouco tempo ele foi batizado como evangélico, agora ele coloca Damares e a sua esposa a fazer campanha entre os evangélicos e agora assume que é católico num momento oportunista e num momento tão importante da igreja de dizer com bom tom que é a favor do convivência. Católicos e evangélicos não são cristãos? São cristãos. Então, você pode assumir ser cristão e escolher uma igreja, mas você tem que ser fiel à sua igreja, dizer para as pessoas com transparência se eu sou evangélico ou eu sou católico. Bolsonaro, então, não deveria frequentar duas igrejas? Pode. No início da fala até disse que ele pode. O que ele pode é fazer política tumultuar um momento tão especial da igreja católica. Ó Zéias Varão, qual a sua visão, Zéias? Rafael, vamos lá, né? O professor Cleito disse que os apoiadores do presidente Bolsonaro atacam jornalistas. A gente tem que ter cuidado com essas palavras porque quem está nos assistindo, às vezes, quando ouve essa expressão, pensa que o apoiador do presidente Bolsonaro está agredindo alguém fisicamente. Tem que ter cuidado com isso. Essa palavra, inclusive, é usada de propósito para dar aquela conotação de uma agressão extremamente ríspida e até física. Quando, na verdade, mandar alguém ir para Cuba é apenas liberdade de expressão. É uma crítica subjetiva, inclusive, que se faz alguém, e eu acho justo, acho correta. Se eu quero, se eu entendo, por exemplo, tem um esquerdista que acha que Cuba é uma maravilha. Eu acho razoável alguém chegar para ele e falar vai para Cuba. Inclusive, acho que isso é parte do debate público. Isso não é ataque. Vamos ter cuidado com isso. Outra coisa, de que pessoas odiosas estavam ali com o presidente Bolsonaro se manifestando ali ontem em Aparecida. A gente tem que ter um cuidado muito grande, Rafael, porque esse tipo de narrativa tem até prevalecido, principalmente, na grande mídia no Brasil. Os apoiadores do presidente Bolsonaro são pessoas, em grande parte, odiosas, pessoas nojentas, asquerosas, extremistas. E isso é falso. Basta você ter a curiosidade de ir em um evento como esse. Eu já participei de quase muitos desses eventos. Sabe o que a gente percebe ali, Cleito? Cidadãos brasileiros honestos, trabalhadores, respeitadores das leis, das suas obrigações, eu diria 99%. Aí, o que aconteceu nesse caso, especificamente? Três pessoas, quatro pessoas, ali, em milhares, centenas de milhares de pessoas, começaram a proferir esse tipo de palavra contra alguns jornalistas, numa postura, inclusive, agressiva e tal, que eu não gosto, eu não concordo. Não atrapalha a imprensa. Eu não concordo, né? Eu não concordo que aquele rapaz tem que ficar ali xingando o jornalista. Não é isso, eu não estou defendendo ele. Agora, querer generalizar aquele momento maravilhoso ali, todo mundo celebrando, todo mundo alegre, comemorando, uns aplaudindo o presidente, outros depois tiveram a oportunidade de vaiar. Você querer transformar isso num momento odioso, a partir de uma cena onde você tem três pessoas agredindo, e generalizar, para mim, isso não é honesto. Isso não corresponde à verdade dos fatos, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, quando você tenta dar a conotação de que o Bolsonaro está indo na Igreja Católica agora, eu não sei se você acompanha o Bolsonaro nos últimos três anos e meio. O Bolsonaro não está indo na Igreja Católica agora, não. Durante todo o mandato, o Bolsonaro frequentou a Igreja Católica, certo? E não tem essa história. O Bolsonaro não deixa dúvidas acerca da opção religiosa dele também, não. Eu estive com a mulher dele, a primeira dama, no sábado, e ela disse, eu sou evangélica e meu marido é católico. O Bolsonaro sempre disse isso e deixou claro isso. Não há dúvidas acerca disso. Então, querer dizer que o presidente está se portando de maneira dúbia em relação a essa questão, eu faço críticas, na verdade, são aos políticos ateístas materialistas do PT, que nesse momento, eu me lembro bem do Haddad e da Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil, na eleição passada, marcando presença na Igreja Católica só durante as eleições. Aí sim, na minha visão, cabe uma crítica justa. Só dizendo, Rafael, porque o que tem que ser repetido? Vocês que estão nos acompanhando têm visto muitos vídeos nas redes sociais de pessoas agredindo jornalistas, cerceando a liberdade de imprensa das pessoas fazendo o seu trabalho, Rafael. Nós estamos aqui isolados. Já pensou se pessoas começam a vir a gritar aqui na porta? Manifestantes do PT nunca fizeram isso? Vai atrapalhar. A vida inteira. Se fizeram errado. Esse é o procedimento padrão do PT. Agora, o presidente Bolsonaro está nas redes. Vocês podem buscar no YouTube. O impeachment da Dilma, por exemplo, só para registrar um fato aqui, Cleiton, e a minha memória jornalística é muito boa, foram ali na editora Abril, por exemplo, por conta de críticas da Verde, e picharam ali. Quebraram, na verdade. Imprensa de lixo. Quebraram tudo. Não deve ser feito. Não deve ser repetido. O que o Oséias tenta dizer é que o Bolsonaro sempre foi católico. Não. Ele, em 2016, foi batizado pelo pastor Everaldo, lá no Rio Jordão, como um ato simbólico. Ele se assumiu como evangélico. Ele pode... Eu até sou a favor, Oséias, que a gente tem um ecumenismo. Ecumenismo. Ecumenismo, desculpa. Ecumenismo. Nós precisamos ter mais tolerância religiosa. O ecumenismo é bem-vindo. Então, é interessante que os representantes sinalizem que vá na igreja evangélica, que vá na igreja católica, vai no terreiro de Umbanda. O presidente Lula sofreu preconceito porque ele foi em religião de matriz africana. Por que que não pode? Só pode frequentar a religião de brancos, de cristãos, de ocidentais? Não. Toda religião, ela tem que ser respeitada. É isso que defendemos, Oséias. Professor Cleis, você tem... Você frequenta alguma igreja? Frequento a igreja católica. Igreja católica, né? Porque a maneira do senhor falar me dá a impressão que o senhor não conhece a realidade das religiões no Brasil, principalmente a cristã, tanto a católica, quanto a evangélica. É parte da doutrina dessas igrejas acreditar que aquele conjunto de doutrinas ali é que é válido e das outras religiões não. Sim. Então, o bolsonarismo faz isso. Não, não, não. Isso não é bolsonarismo. O bolsonarismo faz isso. Isso não é bolsonarismo. Calma. Isso é cristianismo. O cristianismo é uma religião que tem um conjunto de doutrinas e entende que quem não segue essas doutrinas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro para o senhor. É parte da doutrina cristã dizer o seguinte, olha, quem comete, quem se deixa dominar pelo pecado e pela prática do pecado, que é descumprir a vontade de Deus estabelecida na Bíblia Sagrada, essa pessoa vai para o inferno. Isso é parte da doutrina. Sabe o que eu percebo? Daqui a pouco, nós cristãos não vamos mais poder dizer que quem não pratica a nossa fé vai para o inferno porque seria discurso de ódio. É mais ou menos isso que estão querendo fazer no Brasil. Não entendem a natureza essencial das religiões. São pessoas de fora das religiões querendo estabelecer princípios, maneiras de se conduzir para os religiosos. Na minha avaliação, isso é um desrespeito à liberdade religiosa das pessoas. Agora, eu concordo com você que o princípio que a gente tem que estabelecer é o princípio do respeito. Então, por exemplo, eu até posso dizer, com base na minha fé, que porque você pratica determinado pecado, você vai para o inferno. Eu posso dizer isso. Agora, eu não posso agredir você, eu não posso desrespeitar você e não entendo que dizer isso é te desrespeitar. Eu estou apenas manifestando uma convicção religiosa. Se você acredita ou não, problema seu. Certo? Agora, esta é uma manifestação religiosa legítima, é uma fala religiosa legítima e que deve ser respeitada e protegida, inclusive. E aí, na minha visão, se depender, repito, se depender da esquerda, da linha de abordagem da esquerda no Brasil, com essa história de ecumenismo e não sei o quê, eu entendo que nós temos que nos respeitar. Mas eu tenho que respeitar a manifestação religiosa das pessoas. Gostaria de dizer que acabei de ver um vídeo da ex-ministra Marina Silva, que é evangélica. Marina Silva é evangélica e ela relata, ela traz no seu vídeo dizendo, olha, o presidente Lula, em 2003, criou a lei de liberdade religiosa. Depois criou o dia do evangélico. O Lula é católico. Depois o Lula criou ainda a marcha para Jesus. E ela lamenta, porque, enquanto presidente, o Lula recebeu diversos pastores, ele recebeu diversas autoridades religiosas, ele fez o ecumenismo, ele esteve junto com todos. Nós não discutíamos política sobre o viés religioso. A religião só tem que o quê? Ajudar as pessoas a serem melhores, a serem melhores. Agora, a Damares, todo esse grupo, eles vêm para cima das religiões e agora estão pastores, alguns padres da extrema-direita, porque também tem, forçando o voto. Todo religioso é da extrema-direita? Não, tem várias teologias. Tem a teologia da libertação, que é progressista, tem a teologia da graça, tem a teologia do medo, que você vai para o inferno. Então, tem várias teologias. E aí, o que ocorre hoje é que pessoas nas suas igrejas não estão tendo a liberdade religiosa e nem a liberdade para votar. Isso é triste. Professor Cleito... É triste quando os padres e pastores vêm impor ao seu rebanho, como pode ser chamado de rebanho, aos seus fiéis, uma orientação política. peraí, 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 peraí. Vamos separar... Professor, vamos separar duas coisas aqui. Uma coisa é um padre ou um pastor dar uma orientação política para os seus membros. Você é contra isso? Não. Porque você acabou de dizer que é contra. Mas eu estou relatando o que tem acontecido. Não, não, aí, tá. Olha só. Tem acontecido assédio moral. Professor, professor, tem acontecido assédio moral. Professor, é o seguinte, um sindicalista ir na porta de uma fábrica, pregar as suas ideias, é assédio moral? Não, mas o patrão... Então, olha só. Como está acontecendo no Brasil... Não, mas olha só. Só para concluir. Só para concluir. Então, o que acontece? A gente tem que separar bem as coisas. Um pastor, um padre, assim como qualquer cidadão, tem o direito de tentar influenciar as pessoas acerca das suas convicções. Pode, pode. Argumentando para isso. Beleza. Agora, o senhor dizer que nas igrejas tem alguém querendo obrigar as pessoas a votarem, professor, é mais um desconhecimento. O senhor está falando isso e eu ouvi dizer. Tem muitos... Sabe por quê? Sabe por quê, professor? Porque é o seguinte... Olha só, me escute. Por favor. Na igreja, tanto católica quanto evangélica, essas figuras são entidades privadas. O que significa isso? Que ninguém é obrigado a estar lá, professor. As pessoas vão numa igreja por sua escolha livre, espontânea, vontade. Para cuidar da espiritualidade. Sim. Aí, daí, a pessoa já está ali livremente. Se o padre, por exemplo, fala alguma coisa que ela não concorda, o que eu tenho que fazer? Eu deixo aquela igreja. Esse padre está pregando algo que eu não concordo. Ele vai procurar outra. Como é que você está dizendo que alguém é obrigado? É muito socante para mim ouvir isso. Que eu sou religioso, sou da igreja. Dizer que alguém, que um pastor, um padre, está tentando obrigar as pessoas a votarem é um argumento, repito, de quem não vive igreja. Na igreja, as pessoas são livres. Você é da Assembleia de Deus? Sim, eu sou da Assembleia de Deus. Tem pessoas que votam no Lula. Na minha igreja, tem pessoas que votam no Lula. Como você bem disse, tem pessoas que acreditam no inferno, que vão para o inferno, tem medo do inferno. E o pastor fala, se você votar no Lula, você vai para o inferno. Tem pastores fazendo isso. Tem padres que fazem isso. Quem fez isso? Vamos lá então. Tem muitos vídeos rolando na internet. Vamos trazê-los então. Eu não vi vídeo nesse teor. Por que a religião está tão agora nas eleições? Porque funciona. Tem pastor que falou, falou só, quem votar no Lula vai para o inferno? Tem, tem demais isso. Não, não, Rafael, na verdade é o seguinte. Que o PT conta, vai fechar igrejas, está demais. Olha só. Inclusive o TSE teve que banir alguns vídeos, teve que proibir. Você sabe o que está acontecendo com o Cleito? Tem que estar acontecendo isso. Olha o que está acontecendo com o Cleito. Tem alguns programas de televisão, eu me lembrei do Cidade Alerta, vou usar o nome aqui, que se você ficar assistindo aquele programa, professor, você acha que o mundo está acabando. Você acha que no mundo só tem monstros. É mais ou menos isso que está acontecendo com o senhor. Então, olha o que a rede social faz. Vocês estão com a teologia do medo que vem as eleições, vocês. Olha só, professor Cleito. Pastor não. Desculpa. Me permita concluir aqui. Com respeito aos pastores, eu tenho muitos amigos pastores, pessoas inibadas. Nós temos centenas de milhares de pastores e igrejas no Brasil, certo? Aí sabe o que o senhor está fazendo? O senhor está pegando o seguinte, eu vi na internet dois, três pastores, usando alguns termos realmente que eu não concordo, inclusive, alguns pastores dizendo assim, Rafael, eu ouvi um vídeo, olha, quem vota na esquerda não é cristão. Eu ouvi pastor falando isso, né? Então, mas isso, professor, é porque o senhor viu três pastores fazendo, de centenas de milhares de pastores no Brasil, aí o senhor viu três pastores fazendo isso, o senhor diz que isso está generalizado. Eu acho que é um equívoco da sua parte se colocar assim. Não é verdade. Eu sou da igreja e sei que, em regra, 99,9% dos pastores tratam os seus membros com muito respeito. Não vamos fazer esse tipo de generalização porque é injusto, não é correto, não corresponde aos fatos, tá? Eu entendo, eu sou uma pessoa, inclusive, dentro da minha igreja que defendo isso, a liberdade das pessoas. As pessoas têm liberdade para fazer suas escolhas, assim como eu tenho liberdade para tentar convencê-las, argumentar com elas. É isso que nós temos que defender no Brasil. Nós não podemos criminalizar os pastores por causa de três vídeos na internet. Isso não é correto, é injusto isso, professor. Eu penso que as religiões, a fé, a espiritualidade não deveria estar posta nessa campanha. Nós temos tantas coisas para discutir e nós estamos sofrendo violência. O povo brasileiro hoje está sofrendo violência. Hoje, passando aí na rádio, o ex-prefeito de Porongatu ameaçando fechar a empresa, chantageando os seus funcionários, dizendo que vai fechar a empresa se acaso eles votarem no Lula ou se o Lula ganhar. não é? É isso aí.